Salve, nação! Saudações do Zubro-Negro nesse vídeo que eu vou tratar com vocês de um assunto muito importante e que é dúvida para a maioria dos Zubro-Negros. Eu mesmo, Wagner, aqui do canal Flamundi, recebi várias ligações, e-mails e aquelas famosas chamadas de WhatsApp me perguntando, Flamundi, que história é essa de 13 milhões nos cofres do Flamengo? Flamundi, que história é essa de 20 milhões nos cofres do Flamengo? Guarabiton, isso, aquilo, ou seja, uma dúvida cruel, claro que eu vou desmiuçar para você rapidinho agora. Gente, quem lembra da Guarabiton? É, a Guarabiton tem uns sucos lá nos açaíos, né? Açaí da Guarabiton é bom, hein? Rapaz, é um dos melhores. Então, a Guarabiton, ela patrocinou o Flamengo lá no ano de 2011, 2012, 2013, e saiu devendo o Flamengo 20 milhões de reais. Com isso, eles disseram que não deviam, o Flamengo disse que deve, e foram aquela batalha judicial, ou seja, a batalha judicial teve um fim, fim da batalha judicial no Flamengo, porque o juiz bateu o martelo uma vez, deu vitória para o Mengão. O juiz bateu o martelo outra vez, deu vitória para o Mengão. e eles recorreram, tomaram um 3x0 no coco, e agora eles foram obrigados a pagar o Flamengo. E então, eles pegaram um terreno que eles têm lá em... Rapaz, meu Deus, se o Fujotão não... Eu vou pedir a minha esposa pegar o papel, pega o meu caderno aqui para... Rapaz, aqui é o bíblio, não vou cortar, eu não vou cortar isso. Rapaz, lá em Mangaratiba, meus amigos, é, lá em Mangaratiba eles têm um terreno, e vão leiloar esse terreno, vão fazer um leilão desse terreno. E esse terreno, o leilão vai começar com um valor mínimo de 13 milhões. E daí, vai ficar dividido o seguinte, presta atenção para você entender, eles devem o Flamengo 20 milhões. O leilão vai começar a partir de 13, o juiz vai lá, lance milínimo, 13 milhões. Daí, vai começar em 13 milhões. Se conseguir 13, só, é os 13 do Flamengo, morreu a dívida. A dívida do Flamengo vai estar interligada ao valor do terreno, máximo até 20 mil. Ou seja, vai começar no 13 milhões. 13, quem dá mais? 15, opa, fechou nos 15? 15 do Flamengo, vai morrer a dívida dos 20. O Flamengo assinou um acordo que, o que conseguir no leilão abaixo de 20, a dívida vai morrer. Ou seja, o lance mínimo é 13. Qualquer valor que conseguir até 20 é do Flamengo. Conseguiu 20 milhões? Do Flamengo. 17 milhões? Do Flamengo. 16, 15, 14? É do Flamengo. Se eles conseguirem 25, 28 milhões, aí eles tiram os 20 milhões do Flamengo, e o restante é da Guarabiton. Então, já estão, já está sendo articulado tudo, toda a situação, para que possa acontecer o leilão, e esse leilão pode acontecer ainda essa semana, ou quem sabe, semana que vem. Então, pode cair aí no mínimo 13 milhões nos cofres do Flamengo. Entendido, nação? Tirei a dúvida de vocês? Eu nem iria fazer mais vídeo hoje, mas foi tantas perguntas, claro, que eu vim no direito aqui de trazer para vocês, que são o carro-chefe aqui do canal Flamengo. E vocês não pedem. Vocês mandam. Claro, eu sempre vou manter vocês informados com as principais informações do Flamengo, com todas as notícias do Flamengo, com as últimas notícias do Flamengo no dia de hoje. Beleza, nação? Então, ó, Guarabiton deve ao Flamengo 20 milhões. Vamos colocar um terreno em leilão. Lá em Guarabarati... Lá em Mangaratiba. E o lance mínimo é a partir de 13 milhões. Tudo que conseguir de 13 até 20 é do Flamengo. Conseguiu acima de 20, tira os 20 e paga o Flamengo. E o restante fica para eles. Beleza, nação? Um beijo. Fica com Deus. Ah, nem pedi para se inscrever. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha. Não se esqueça, o principal, o Mengão é show. Mas Deus é mais. Tamo junto, nação. Transcrição e Legendas Pélicas